Hello, hello pessoal, Trevor aqui, e vamos dar continuidade aqui ao torneio, tá rolando um evento aí, né, de Teltoc, e depois eu vou fazer uns vídeos passando das últimas fases, do Raro, do Epic e do Lendário, mas vamos ver aqui como é que tá, eu perdi duas, não posso perder mais, minha defesa aqui tá uma bosta, eu sabia, mas tudo bem, vamos logo aqui pro que interessa, espero que eu não perca hoje, hum, tudo de roxo, cara, vou botar aqui o botinho amarelo, pegar aqui a Melia, a Cailane, o Benio, e o Baltuzó, e o Xoxinho, vamos lá, ver o que é que sai daqui, né, tem um diamante aqui roxo, para fazer, né, o Benio não vai morrer com isso aqui, mais ou menos vai ativar os meus, os meus roxos, deixa eu ver aqui, ai meu Deus, vai ver o que tem isso aqui, hum, matou ali, vamos ver se o Baltuzó morre com isso, mas não, o homem é diferenciado, ah, caralho, complicado, hein, os amarelos não querem vir, meu Deus do céu, caralho, caralho, tirou tudo isso, porra, meu irmão, cadê a porra dos amarelos, caralho, uma hora mata, não matou, não é, é foda, ok, vamos matar logo ali, depois eu, não morreu, puta que pariu, pariu, é igual mesmo, porra, time chato, velho, para a próxima, muita calma, nessa hora, tá de azul, porque aquilo tá de azul, então a gente vai de verde aqui, tá dois verdes aqui, certo era para ser três verdes, né, guarda embriene, cara, deixa eu tirar aqui, então, esse bicho, ele morre rápido, vai morrer rápido, mas eu vou por causa das tropas, para ver, vamos ver, não foi boa aqui, o começo tá bom, vamos ver, ok, o começo tá bom, o começo foi bom, muito bom, deixa eu matar logo aquele cara ali, e eu me livro de problema, a gente vai ativar nossos verdes, vamos botar aqui, vamos matar ali, não matou, ok, mas agora morre, vamos lá, uff, meu Deus, agora lá, com muita calma, um roxo, um bem ali, cara, vou com essa equipe de novo, é, o tabuleiro já, já tá sacaneando, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não vai dar nem pra, que pariu, isso garoto, mais alguma coisa, ok, vamos ver aqui, fazer o bem e errar ali, fazer o bem e errar ali, ai, caralho, não matira, sobe tudo, sobe tudo, mas não sobe, errou, acertou, o jogo de prata morre, ok, ele vai morrer, né, desgraçado, ok, agora com esse aqui, acho que eles morrem, pronto, quase, cara, meu Deus do céu, trocar essa equipe, vou trocar essa equipe, aqui a gente vai de roxo, aqui a gente vai de roxo, o câncer, câncer, vamos aqui de roxo e, de verde, né, de roxo, 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 pegar aqui o baltazão, xoxinho, e eu vou botar, se não tá, não tá legal, mas recebeu 70 de dano, mas é lento, e é por isso que pelo menos é mano rápido, é médio ainda, é efemaria, deixa eu ver aqui, acho que tá certinho, tá certinho, tá certo mesmo? tá, para lá cara, todas as três foram difíceis mesmo, poxa, não teve uma fácil aqui, para fazer um escombito aqui, não me dei muito bem não, cara, é, é, caíro, caíro, se eu não, ah, droga, agora já era, porra mesmo, a mulher não podia ter ativado, esta mulher não podia ter ativado, calma, ah, droga, cara, acendendo não vai morrer não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, 9, fugiu, não é foda, esse cara aqui, é o beijo humano de todo mundo né, não deu nem, deixa eu ver agora, mas ele não marcha aqui o meu, af, ah não, ok, deixa eu ver aqui, se ele, tô dizendo cara, que não tá difícil, ah, rapaz, eu queria fazer um vídeo curto, meu Deus, aquelas, que ele, né, né, me amei, Tchau. Ela veio aqui, carregou ali, matou ali. Ok. E eu tô morrendo. E eu tô morrendo. Deixa eu ver a porra desses rostos, meu irmão. Mano o cu, cara. Beleza. Desculpa qual os palavrão aí, mas porque tá foda. É isso aí. Não perdemos nenhuma hoje, ainda bem. A gente foi 100%. E... Essa é a minha classificação aqui, eu tava lá na puta que pariu. Enfim. É isso aí, pessoal. Se vocês tenham gostado, daqui a pouco eu vou... Vai ter vídeo de convocação do evento. Me deem sorte aí, em busca do meu primeiro azul sequestrela. E, como de sempre, se gostou dá um curtir. Até a próxima. Tchau.